Quem não sabe onde é o Sudão, saberá A Nigéria, o Gabão, o Ambrá Quem não sabe onde fica o Senegal A Tazânia, a Bíblia, que neve e sal Todo povo do Japão, saberá Onde veio o Real de Judá, Alemã e Canadá Saberão, toda a gente da Bahia Sabe já, de onde vem a melodia Do Ijecha, o sol nasce todo dia Vem de lá E do Oriente Ocidente Onde fica? Qual a origem da gente? Onde fica? África fica no meio do mar Do mundo, do mar, do leja grita Áfricas ficam na África Que fica lá e aqui África ficará Vai se atravessar o mar Pra chegar Pra chegar Onde cresce o Baobá Pra saber Da floresta de Oxalá África E Malê E Malê Do deserto de Alá Do Ile Quarta África variety Oême Onde O92 aju Tiv Aboriginal África África fica no meio do mapa, do fundo do árvore da vida África esticou na África, que se calara, que se alcança, ficará A CIDADE NO BRASIL